O guincho vai subir na paleta. Olha, se vocês se abaixarem, avisar lá atrás, vamos ver. Alguma coisa aqui, senão... Aos amigos da Rádio Difusora que nos acompanham, nesse exato momento um guincho especial é colocado. Estamos falando diretamente da 11ª edição do Polentaço em Montebello do Sul. Já foi colocado o guincho, 800 quilos de polenta e estarão sendo tombados nessa estrutura. E o público aguardando. Ao som de La Bela Polenta daqui a pouquinho. E o público está aqui esperando, ó. Aguardando com expectativa. Depois tem a colocação também nesses recipientes e a distribuição. Tem o queijo ralado, tem o molho bolognesa. E agora é na hora certa para fazer a retirada. Vamos acompanhar. É possível que o pessoal acompanhe que tem um carrinho, né? Que é um guincho que entra embaixo da caldeira para fazer a retirada com segurança, porque a polenta vem realmente quente. E aí o pessoal tem que cuidar. Tem que cuidar. E aí é importante tomar cuidado realmente, porque a temperatura do alimento, ela vem quente. Vamos lá, vamos acompanhar aqui, deixar as imagens na página do Facebook da Rádio Difusora. Agora começa a se mover a caldeira e fervendo, hein? Olha lá. A fumaça que é possível visualizar na imagem. Décimo primeiro polentaço, Montebello do Sul. O público aguardando com expectativa. Na Praça Padre José Ferlin. E a Rádio Difusora fazendo o registro ao vivo, hein? A Rádio Difusora fazendo o livro, com expectativa. E o guicho a manivela para poder fazer todo esse processo, além do peso, o cuidado com o alimento que realmente vem em uma temperatura bastante elevada. E o guicho a manivela para poder fazer todo esse processo, além do peso, o cuidado com o alimento que realmente vem em uma temperatura bastante elevada. E o guicho a manivela para poder fazer todo esse processo, além do peso, o cuidado com o alimento que realmente vem em uma temperatura bastante elevada. E o guicho a manivela para poder fazer todo esse processo, além do peso, o cuidado com o alimento que realmente vem em uma temperatura bastante elevada. E o guicho a manivela para poder fazer todo esse processo, além do peso, o cuidado com o alimento que realmente vem em uma temperatura bastante elevada. E o guicho a manivela para poder fazer todo esse processo, além do peso, o cuidado com o alimento que vem em uma temperatura bastante elevada. E o guicho a manivela para poder fazer todo esse processo, além do peso, o cuidado com o alimento que vem em uma temperatura bastante elevada. E o guicho a manivela para poder fazer todo esse processo, além do peso, o cuidado com o alimento que vem em uma temperatura bastante elevada. E o guicho a manivela para poder fazer todo esse processo, além do peso, o cuidado com o alimento que vem em uma temperatura bastante elevada. Crianças das Oficinas Culturais de Montebello, Projeto Montebello, Música, Canto e Dança, as crianças se apresentando e cantando La Bella Polenta. E agora vai ter então o Tombo da Polenta Gigante. Abraço ao pessoal de Flores da Cunha, também junto conosco. Uma verdadeira engrenagem. Pessoal na expectativa. Praça Padre José Ferlim lotada em Montebello do Sul. Vacaria. Grande abraço pessoal de Vacaria, também conosco. Cotiporã, também acompanhando aí a transmissão do Facebook da Difusora. Não é fácil, é muito peso, hein? É muito peso, tá quase. Pessoal está posicionando aí a caldeira pra fazer o Tombo da Polenta Gigante. Nova Prata, Carlos Barbosa. Grande abraço. Agora centralizou. E vai acontecer então o Tombo da Polenta Gigante. Turma de Bento Gonçalves, também junto conosco. Tem que estar na posição correta, hein? Agora sim. Polentaço acontece neste sábado e também prossegue no domingo. Neste domingo vai ter mais um Tombo da Polenta Gigante. Turma de Garibaldi, Lagoa Vermelha. Parropilha. Uma verdadeira engrenagem. Turma de Garibaldi. Turma de Garibaldi. Turma de Garibaldi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora vai, perdemos um pouco do nosso foco aqui da imagem, agora já retomou, Linha Paulina, pessoal assistindo também no interior de Bento Gonçalves, muito obrigado a todos que estão aí prestigiando a live da Rádio Difusora. O centro de Montebello, vai acontecer o tombo, hein? É agora, hein? É agora. Oitocentos quilos de polenta. Tchau, tchau. Então, como é que funciona o processo agora, para você entender? Após toda a disposição da polenta neste espaço, onde há o tombo, onde aconteceu o tombo, agora o grupo de voluntários vai colocar o molho, o queijo ralado e vai servir aqui, distribuir para o público que acompanha, hein? Vai começar a distribuição de polenta. Vai começar a distribuição de polenta. Público aguardando, vai receber a polenta em seguidinha. É o registro direto do décimo primeiro polentaço. Vamos mostrar para você aí quando acontecer a primeira montagem aqui e a entrega da polenta. Que maravilha, hein? Então, o pessoal vai servindo, olha só, grupo de voluntários, colaboradores de Montebello do Sul, vão servindo aqui a polenta e depois é feita a colocação do molho e a entrega para a população. É assim que funciona. Trabalho muito cuidadoso, muito caprichado, para que nada aconteça de forma equivocada e que todo mundo possa desfrutar dessa grande tradição italiana, desse prato típico italiano, que é a polenta. Então, lá está o molho, lá está o queijo ralado. Vamos ver quem é que vai ser o primeiro a receber a polenta, hein? E aqui, então, é a colocação do molho, ó. A colocação do molho bolonhesa e começa a ser distribuído para a população de Montebello do Sul. Esse é o trabalho. Trabalho muito artesanal, muito bacana. E é assim que funciona o polentaço em Montebello do Sul. O pessoal agora vai retirando aqui as grades, que é a área isolada. Muito bacana, muito legal. E a distribuição para a população. Quem quiser, então, se servir da polenta, é só chegar aqui próximo, tem um pouco de paciência. Oitocentos quilos de polenta e a população para esse jando, então. Tá bem, meus amigos? É isso, então. Muito obrigado a todos que acompanharam essa live, essa nossa transmissão direta. Para você que esteve junto conosco no Facebook, décimo primeiro polentaço vai prosseguir, vai continuar. Segue no sábado, segue no domingo. E todos têm a possibilidade, então, de desfrutar desse evento tradicional que movimenta Montebello do Sul, movimenta o Vale dos Vinhedos e movimenta a Serra Gaúcha. Esta é a transmissão com a reportagem de Felipe Machado.